Que dia! Que dia! Normalmente eu consigo pegar umas isquinhas aqui. Sianambi, Catuí... Quero ir embora, sem vergonha. Olha aqui, ó. Tem que ir atrás da faca. Latoralizou. Vamos ver se tem alguma coisa. O que foi? 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 Ela tá com o peixe, tá com o peixe. Ih, o Catandini pode ser, né? Ela foi, ela foi a primeira, né? Olá, meus amigos pescadores. Tudo na paz? Olha o Marzão lindo aí. Quanto tempo e quanto tempo a gente se encontra aí na telinha. Pra fazer a telinha brilhar com a família Maciel, né? A gente já tava com saudade da família Maciel. Olha, ó. Tá ali, bom, ali pertinho. A gente tava com saudade deles ou não tava? A gente tava com saudade de vocês. Infelizmente não tava dando pra gente fazer aquela pescaria bacana. A gente tava com algumas impossibilitações. Mas hoje, Deus abençoou que a gente conseguiu vir aí. E a gente tem a expectativa muito bacana de pegar bastante peixe aí pra mostrar pra vocês aí. Porque vocês merecem tudo de melhor de nós aí. A gente já agradece desde já pela companhia de vocês. A gente agradece a Deus por ter vocês conosco aí, sempre nos apoiando. A gente recebeu, né, criançada? Durante esse período que a gente tava parado aí. Muita gente mandando mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no próprio YouTube. Isso aí. Muita gente mesmo. Então, vocês fazem toda a diferença de vocês aqui. Nos anima cada dia mais a produzir conteúdo, né? A tentar mostrar a comunhão em família, o lazer em família. A incentivar vocês aí que estão assistindo a gente a fazer isso com a família de vocês. Então, sem mais delongas, vamos pra pescaria, né? Vamos lá. Vamos lá com a família Marcelo que tá ali pra olhar. Torce pra gente aí. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar umas isquinhas aqui. Sanambi, Tatuí, essa gambiárguia. Vamos ver. Tô vendo muito não. Tá meio batido o chão. Maré tá subindo. Opa. Caraca, meio forte. Peguei. Um cara aqui, ó. Olha aí. Só que a areia ficou. Essa peneira aqui não tá muito... Essa peneira aqui tá muito fina. Aí não tá filtrando, peneirando bem, não. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ih, rapaz. Não tá um pouco, não. Olha aí. Só que isso aqui pega... Tá muito fino. Tá muito fino. Tá muito fino. Aqui. Aqui. Aqui é um sarnambi grandão. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui vai sair uma linguinha. Só não sei. Mais um aqui. Mais um sarnambi. Olha aqui outro, Cepão. Calma aí, rapaz. Querendo ir embora aí. Olha outro. Calma aí, rapaz. Querendo ir embora aí. Querendo ir embora aí. É outro. Já dá pra gente... Fritar. Fritar, Daniel. Opa! 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 Querendo ir embora. Sem vergonha. Show de bola, ó. Tô usando a miçanguinha rotou aqui, ó. Ih, deu até um nozinho aqui, ó. A miçanguinha rotou. Com o anzolzinho aqui, número 14. Show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é isso, pô. Vamos tirar aqui o... Tirar aqui o sarnambi aqui e abrir. Olha aqui, bichinho carnudo, ó. Olha só. Show que linguão. Vamos raspar bem aqui. Show de bola. Tirar toda essa carne aqui. Amarelinha. Olha só a carnão. Dá só um já aqui, porque esse anzol aqui é 14, ó. Um só já é o suficiente. Pegar aqui o uiscador. Nosso uiscador. Ó. Nosso uiscador aqui, ó. Bota... Peneta até o finalzinho. Se sobrou um pouquinho aqui, coloca também. Pega a pernada aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Penetrar nessa parte aqui. E segurar aqui, ó. Coloquei o dedo aqui. Segurei aqui, ó. Segurei. Pega o elástico tricô na pontinha aqui. E, ó. Começa a enrolar pra prender. Começa a enrolar pra prender, ó. Dá uma... Uma volta... Algumas voltas bem generosas pra tapar o anzol. Só não pode tampar a farpa. Ó. Enrola. Acabou de enrolar. Ó. Show. Como é que ficou, ó. Tirou aqui. Vem aqui na farpa aqui, confirma, pra tirar o excesso de carne do anzol, ó. Tá aqui prontinho. Ó. Olha aí que show. Carnada bonita. Top, ó. Vou arremessar muito longe. Não vou arremessar nessa primeira quebra aqui que tá fazendo o espumeiro, ó. Agora tá tranquilo. Tá calminho. Mas daqui a pouco aparece uma onda. Tá quebrando aquela onda, mais ou menos, naquela direção que eu vou arremessar. Ali, deixando aquela valinha ali. Não precisa arremessar muito longe, não. Porque os peixes tão atacando aqui na beirada. Vamos lá. Vou buscar. Olha lá, caiu na espuma certinho. Agora, vamos botar a nossa espera ali, folgar um pouquinho a embreagem. O bitela entrar e torcer pra as algas não virem algas de novo. Vamos lá. Patrô já pegou o primeiro, ó. Agora fica polindo, né? Paraty barbuda, na beiradinha. Bonitinho o bichinho, hein, Patrô? Não foi pelo amor do bagno dessa vez, não. Ah, é? Não foi, não. Pera aí, vomiti. Mas esse aqui tá com barba pequena. Ah, ele foi no barbeiro. Segura seu troféu. Ele foi no barbeiro, tá sem barba. Patrô, brilhou na telinha, depois de um tempão, né, Patrô? É isso aí. Tem que pegar uma água pra botar aqui no balde aqui, pra ele... Ah, tá aqui o barbinho, tá deitado. Ah, é, tá aqui, ó. Ah, é, tá aqui embaixo. Ah, é. Não foi no barbeiro, não. Show de bola. Não foi no barbeiro, não. Parabéns. Mazão tá lindo, acho que tá vindo uma chuvinha lá. Lateralizou. Vamos ver se tem alguma coisa. A chuva já deu uma treguinha. Vamos ver se tem... Ih, tá de novo em cima. A âncora não tá segurando não. Hoje a corrente tá muito forte. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vai brilhar na telinha. Tomara que não seja barba. A água tá boa. Apesar que aqui tá um pouquinho barrenta na beirada. Sentir bater alguma coisa aqui. Opa! Sentir bater alguma coisa. Vamos ver se vai brilhar na telinha. Bora, neném. Ai. Caramba, me molhei. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Agora. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe. O que que é? Ai, 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 ai. Ai, é um barco. Bandeirinha. Olha aí. Bandeira. Bandeira bonito. De longe não pareceu tão bonito não. Mas é que vem na boia. Na boia chegou aí pra cima. Olha o tamanho. Brilhou na telinha. Ei, dude. Bandeirinha. Eu achei que era menor. Eu achei que era menor, pessoal. Olha aí, ó. Menor nada que eu vou mostrar melhor. Vou mostrar melhor pra vocês, ó. Gigante. Gigante, é. De repente vai chegar mais, é. Daniel todo encapado aqui, pessoal. Olha aí, ó. Todo encapado aí. Calma aí, bichinho. Calma aí. Não quer ficar, ó, Daniel. Olha aí. Que show. Linda, é aqui, ó. Embuchou, é. Belo peixe. Show de bola. Vamos botar no balde ali, né, Júlio? Né, Daniel? Vai lá. E vamos... Pescar mais. Só tá começando a pescaria. Vamos lá com a gente. Pescar mais. Tá de brincadeira. Depois de uma bandeira bonita, vocês viram. Olha o que veio lá fora, mas... O pilhote dele. Vem cá, Daniel, vou tirar, não, é, não dá pra Daniel tirar, é isso, é muito pequeno, mas olha que vem uma isca artificial, aí ó, o tamanzinho, já vão liberar ele aqui agora, Oi, já tá aqui pertinho, já veio aqui, ó, tá lá, foi, show de bola, cara de pastel, e de olhalá, família Maciel na rara, olha o Daniel, monstruoso, a Diana tá ali, só na beira ali, ó, esperando a telinha brilhar, recorrendo depois de quase meia hora, deixei passar muito tempo, Deve ter uma levina ali, ó, olha lá, olha aí, rapaz, papaisca, na boia, olha o tamanho, olha o tamanho do mico, olha aí, olha aí, por isso que é importante recolher, ó, olha o que que veio, E aí, e o limousine, e o amor do bagre, é bom soltar ele aqui já, fica com a gente aí, vamos lá, Que dia, que dia, que dia, olha aí, as varinhas, as varinhas tá uma boa, cheia de nuvens, água clarinha, barrenta aqui subindo, Então, meio chuvoso, e a família Maciel tá encolhidinha aqui, ó, encolhidinha aqui, ó, tá meio frio, né? Tá um ventinho gelado, tá um ventinho gelado, nós botamos aqui, ó, tem esse guarda-sol, que tá cobrindo a gente da chuva, né? E botamos outros em menorzinho ali pra diminuir o vento, né, Daniel? Daniel tá, parece até que tá no Alasca, ela toda capotada, olha que Júlia também, olha só, que frio, hein, Júlia? Rapaz, pelo amor do bagre, hein, pelo amor do frio, a Diana tá tranquila aqui, tá parouco, pelo amor do frio, Pelo amor do frio, eu também tô tranquilo também, levei um caldo ali pegando a isca, como vocês viram, E tamo na expectativa aí, de pegar uns peixinhos pra tá ali e brilhar, Eu fiz de já acompanhinho de vocês aí, não sai daí não, né, que a família Maciel vai brilhar aí com vocês aí, ó, E aí, né, né, bateu um peixe na beira aqui, ó, a água tá, o tempo clareou, meus amigos, aí, ó, Clareou, a água melhorou, Ih, mas não, 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 mas eu acho que tá lá muito leve, Não, deve ser a corrente, se fiz golpe, é muito pequeno, Vamos ver se tem alguma coisa aqui, A corrente mudou pra, mudou pra sul, Ah, tá com peixe, tá com peixe, Olha o que que veio, é um pampo, Olha aí, meus amigos, Um pampinho, um pampo na beira, Água clarinha, Olha aí, ó, que beleza aí, daiana, Olha aí, Daniel, É grandinho, é, Ó, pampo bonito aí, ó, Show de bola, Mas é o pampo mesmo, não é o galhudo não, opa, Vem no Sarnambi, Vem no Sarnambi, ó, fresquinho, É, então, vamos ver se a gente pega uns mauzão aí, Olha aí, pessoal, Olha aí, que bonito, Olha aí, Deus abençoe, Olha aí, eu saio aí, O peixinho tá de bola, Opa, O tempo carinhou, A corrente mudou pra sul, E o peixe começou a aparecer, Vamos lá, Continua com a gente aí, A minha lateralizou, Vamos recolher ele logo ali, Ai, eu não sei se eu tava vendo demais, Mas eu acho que a Bia vai fazer na cinema, Bota na minha barriga, Não, vai ficar muito baixo, Tinha alguma coisa? Tô sentindo, Mas nesse pampo aí, Eu não sei se eu tinha nada, Mas a beliscada foi bonita, Tá com peixe, Tá com peixe, Eu tive a impressão ali, Que eu vi a vara balançar, Com tudo, Ah, então, Isso aí mesmo que eu vi, Aí eu até falei, Gente, não pode, Que vira esse botão, Um atrás do outro, Assim, De repente, Outro foco, Mas não tá dando cabeçada, Não, Tá cansado, Fez muita força, Tomara que não tem peixe sujeira, Não, Eu acho que é a alga lá, Ah, eu acho que é a alga, Tomara que não, Tomara que não, Puxa, Puxa, É o peixe lixo, Puxa, Ele, Ele que pesou tanto, Não tava dando cabeçada, Mas tá valendo, Vamos ficar aqui, Vamos continuar a pescaria, Vamos lá, Olha o que que veio, Olha o que que veio, Rapaz, Grande, Dá até pra fazer um, Dá até pra fazer um cauda, Olha, Olha que engoliu o sarnambi quase inteiro lá, Olha que show, Vou botar ali junto com o Pampinho, Bota ali na água junto, Show de bola, Vamos lá, Fica com a gente aí, Vou tirar aqui, E vamos voltar pra pescaria, Pescaria tá massa, Vai cuidar pra gente pegar, Tem que pegar o alicate aí, Vamos tirar aqui, Vamos ver se ele vai, Olha, Grandão, Olha, Olha, Você sabe fazer o caldo disso, Olha que o tamanho, Opa, Vem cá Daniel, Olha as patinhas dele, Olha ele mesmo, Quando não for, Você vai tirar, Olha ali, Olha ali, Ele tentando tirar, Ele mesmo tentando tirar o anzolzinho dele, Olha, Olha que doideira, Caramba, Opa, A gente prendeu lá dentro, Feio, Vamos liberar vocês aí, Você, Aí saiu, Pronto aí, Olha que beleza, Vai, Aí Daniel, Grande, Então vai pro caldo, Bonitão, Vai pro caldo, Daniel, Fica com a gente aí, Vamos lá pessoal, Continuar pescaria, Caranguejando, Será que entrou aí peixe? Deu uma lateralizada aqui, Vamos ver se tem alguma coisa, Vamos ver se a telinha brilha, De repente tem alguma coisa no fundo da raça, Bora nem brilhar, Pode frouxar a linha, Se frouxar a linha, Já era, A linha já tá aqui na beirada, Vamos ver, Tem um peixinho, Adivinha o que que é, Um bandeirinha, Olha aí na boia, Veio um bandeirinha, Um bandeirinha lá, Caraca, Belo HB20, Como diz meu amigo, Do canal, Mergulhão, Tinha mergulhão, Cabrício, HB20, Até que a cara parece mesmo, HB20, Olha, Olha o olho lateral, Belo bandeira, Meus amigos pescadores, Estamos chegando ao fim de mais uma aventura, O solzinho já tá indo embora, Olha o Marzão, Continua lindo, Daniel tá animado aqui, Mas o dia já vai, Calma aí Daniel, Show de bola, Daniel trepando, Fazendo o gicalho aqui, E a família Maciel, Agradeço a companhia de vocês, A gente tá retornando aí, Com a graça de Deus, Muito obrigado a todos vocês novamente aí, Pela torcida, Por ter, Por tá pedindo sempre a gente, Pra retornar com os vídeos, Agradeço muito a Deus pela vida de vocês, Eu já peço a vocês aí, Já pra compartilhar esse vídeo, Pra alcançar o máximo de pessoa possível, E pra gente continuar firme e forte aí, Né, Daniel? Eu quero ficar na torcida aí, Pra da família Maciel, Poder continuar aí com vocês, Fazendo o meu vídeo, Deus abençoe cada um, A cada família, Isso aí, E Deus abençoe a vida de vocês, A casa e toda a família, E até o próximo vídeo, Se meu quiser, Amém, 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 Tchau!